Panorama geral da mudança hoje, ó, dá uma olhada, na sala de jantar hoje eu trabalhei ali, ó, trabalhei ali, só que eu não acho o cartão da câmera de jeito nenhum. Aí eu tô arrumando meu escritório, agora que o Theo reapareceu, as coisas ficaram tranquilas, tô arrumando meu escritório de novo, tá melhorando, dá uma olhada, ó. Olha lá, cadeira de trabalho ficou ali, estação de trabalho, aqui eu botei a setezinha preta, vou colocar as coisas nela ainda, essa branca, nada disso aqui dá um cenário bom pra vídeo, né, branco com preto tá estranho. Então não vou colocar pra vídeo não, vou colocar atrás do computador, o computador tem as webcams, as duas, e isso aí mostra todo esse fundo aqui, que é onde eu faço live. Então nesse fundo por enquanto não vai ter nada, vou colocar umas iluminações só e acabou. E tá aí, ó, o computador tá aí, vou colocar o softbox, aí ó, até que o celularzinho quebra um galho pra gravar, né, não sei onde tá o cartão da câmera. Eu já falei aqui no canal que pra mim, marketing, relacionamento pessoal, relacionamento com o filho, com esposa, marido, família, ganhar dinheiro, pra mim tudo isso aí se resume em uma palavra. E não, você já ouviu falar de copywriting, não é copywriting, é uma coisa mais ampla do que copywriting. Copywriting faz parte dessa uma habilidade. E é a habilidade de comunicação. Não sei se já parou pra pensar nisso, mas a palavra tem poder de vida e de morte. Falando, você consegue animar muito uma pessoa, motivar, fazer iniciar um novo projeto, fazer ela mudar de vida. Eu faço muito isso com as minhas alunas do curso Professora Criativa. E aí ocorrem mudanças de vida, como a Rofuruno, por exemplo, que no último lançamento ela fez mais de 16 mil reais em pouquíssimos dias de venda. Ela me contando como que ela chegou, ela falou, ah, eu comecei a participar do seu workshop, eu ouvi tudo que você falava, comecei a fazer o que você indicava que fizesse. Fiquei muito motivada, muito empolgada, acreditei que era possível, fui lá e fiz. Então olha que interessante isso, fazer alguém acreditar que é possível. Do mesmo jeito que com as suas palavras você consegue fazer as pessoas acreditarem que algo é possível, você também consegue fazer o contrário. Eu fiquei impressionado ontem, a gente deu um rolê aqui, a gente andou aqui na vizinhança, colando cartazes, falando que o Theo estava perdido, ontem era o segundo dia de busca, a gente já estava um pouco desanimado, mas mantendo a fé que ia encontrar. E muitas pessoas, a maioria, eu gosto de frisar isso, a maioria do povo é gente boa, a maioria falou coisa boa, vou orar por vocês, vou compartilhar, vocês vão encontrar. Mas sempre tem, vai, pelo menos umas 30 pessoas a gente falou ontem, pelo menos meia dúzia, sempre tem uma meia dúzia que usa muito mal o poder da palavra. Tem gente que olhou porque o Theo é um Lulu da Pomerânia, um nomezinho, Spitz Alemão, é a raça dele. Normalmente é um cachorrinho caro, pelo menos 5 mil reais. Quando a gente comprou o Theo, a gente comprou no Sul, a gente pagou metade disso, ele veio de avião. É um amor pelo bichinho, né? Mas de qualquer maneira, é um bichinho visado. E aí algumas pessoas falavam, ah, mas esse aí é muito caro, esse bichinho é caro, o pessoal pega e não devolve não, viu moça? A minha esposa, com a cara inchada, de chorar, triste, a pessoa estava vendo, ela lá, desolada. E como é que a pessoa fala um negócio desse? Eu virava e falava, não, não vai encontrar sim, se Deus quiser tem gente boa nesse mundo. E eu ia embora. Numa dessas aí, minha esposa ficou chorando. Ai, meu Deus, não vai encontrar e tal. Como é que você pode, com o poder da sua palavra, começar a matar a fé de uma pessoa num assunto tão importante? Isso é o quê? É a pessoa que não tem noção do poder da palavra. Ela acha que tudo bem, ela fala qualquer coisa, ela fala o que ela pensa. E aí vai o ditado, se eu não tenho nada de bom pra falar, não fala nada. Fica quietinho. Olha só como está a sala agora. Fala aí, dona Lara, você tá comendo um pãozinho na sua mesinha aí? Ué! Colocamos uma televisão temporária, a TV grandona tá ali. Aqui, ó, embaixo da escada, virou um cantinho pra gente guardar as coisas que a gente não sabe o que vai fazer com elas. Esse rack a gente comprou, falta dar uma arrumada melhor, colocar uns quadros ali em cima, alguma coisa. A sala de jantar não dá nem pra falar, porque eu fiz isso aqui de escritório hoje, ficou bagunçadíssimo. E aqui pra cozinha eu comprei um fogão aí, mas cadê o fogão, né? Tá aqui na caixa, não deu certo. Não medi direito, vou ter que devolver e pegar outro. A Fernanda falou que não quer aparecer no vídeo, porque ela tá... Você tá o quê? Ela falou que ela tá horrorível pra aparecer no vídeo. A gente tá tudo estranho aqui, de roupa, de tudo. E aqui fora, ainda tá bagunçado também, ó. Uma coisa que a gente gosta muito dessa casa é esse espaço que tem aqui fora, ó. Tem esse espaço grande aqui, super gostoso. Tem essa área gourmet aí, pra gente poder fazer churrasco. A lavanderia fica logo ali. E aqui, do outro lado, não vai dar pra mostrar, tá escurão. Eu não aprendi ainda como é que acende as luzes daqui. Não dá pra mostrar, nem adianta. Tem um campinho de futebol aqui. Naná! Oi! Tá se acostumando a morar em Maringá já? Tô, tô me acostumando já. Tá gostoso? Tá, muito legal. Depois que encontrou o Théo, ficou melhor, né? Nossa, muito! Ô, Lara! O quê? E você, minha gatinha? Você tá gostando de morar aqui? Sim! A Lara gosta de um boxe. Bate aqui. Bate aqui. Ai! Ai, 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 ai. É isso, queridos. Logo, logo eu vou mostrar essa casa aqui muito melhor. Mas, ó, hoje o que eu quero que fique é... O que você diz, a comunicação que você pratica, ela tem, de fato, o poder de deixar as pessoas felizes ou tem o poder de deixar as pessoas tristes. Então, eu agradeço todo mundo que eu encontrei na rua, quando a gente tava procurando o Théo, que deixou a gente feliz, que deu esperança, que falou que tem gente boa no mundo, que alguém ia entregar o cachorrinho, como de fato entregaram. Bota um pouco mais de fé na humanidade. Para de ser tão negativo. E você que a gente encontrou na rua, que teve uma palavra negativa, meus sentimentos, isso faz mais mal pra você do que fez pra gente, porque graças a Deus, a gente tá positivo, a gente tá com Deus, tá dando tudo certo. Conforme a gente pensa, assim é, assim acaba acontecendo. Então, é melhor pensar coisa boa. A gente deu um jeito de só pensar coisa boa, de fazer oração, falar com o Pai do Céu, e o Théo reapareceu. O poder da palavra. Você tá no marketing digital? Presta atenção no poder da palavra. Você quer arrumar um emprego melhor? Presta atenção no poder da palavra. Você quer ter um relacionamento com Deus? Aprende a fazer oração e conversar com Deus. O poder da palavra. Sempre, pra tudo, você vai ver que a palavra resolve. Abraço.